Qual é o principal problema aqui no bairro Jardim? O problema é que quando começa a chover, escurecer o tempo, nós não aguentamos mais viver dessas condições aqui neste bairro. O tempo escurece e vem aquela enchente, o rio que vem desviado aqui para baixo, é uma calamidade pública, nós não aguentamos mais. Na minha casa eu tenho que, olha, toda arranhada, zarou esses dias, de tanto segurar enchente lá dentro da minha casa. Dá dó a situação desse povo aqui embaixo, quantas vezes não vim ajudar, jogar colchão, guarda-roupa, tudo fora, porque o povo não aguenta mais essa situação. O prefeito tinha que dar um jeito nessa situação nossa aqui. E como já vê a participação do sindicato na ajuda a vocês? Agora, eu estou achando excelente, porque nós nunca tivemos essa ajuda aqui. Muitos moradores já foram falar com o prefeito, mostrar o nosso problema e eles nunca tomaram, entra um, sai outro e nunca tomaram providência a respeito do nosso bairro.